E de por todo o mundo, e proclamai o evangelho, eu estou sempre convosco, até ao fim dos tempos. Aleluia! E de por todo o mundo, e proclamai o evangelho, eu estou sempre convosco, até ao fim dos tempos. Aleluia! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. Bem-vindo, Senhor Jesus. Amém. Dou as boas-vindas a este santuário, a este lugar tão querido, a Capelinha das Aparições do Santuário de Fátima, aos grupos que vieram de vários sítios e que se fizeram anunciar, concretamente ao Lar de São José, da Covilhá, aos idosos da Misericórdia do Porto, ao Grupo da Paróquia de Cristo Rei, o Grupo da Imaculada Conceição, em Luanda, Angola, e aos idosos do Centro Paroquial da Ventosa, Ventosa do Bairro, Mialhada. Neste dia em que celebramos a memória dos apóstolos São Filipe e Santiago, disponhámos-nos nós próprios para nos perguntarmos a nós mesmos, no início desta celebração, se somos apóstolos. Quando celebramos os apóstolos é oportunidade para olharmos para a irmã Lúcia, a pastorinha que se fez religiosa e que foi ela própria uma apóstola ardorosa, valente, do Imaculado Coração de Maria. E nós, somos nós apóstolos de Deus? Transparece-se Jesus Cristo nas nossas vidas? Vivemos a partir dEle, convictos do Seu amor? Ou deixámos-nos andar? Sim, mais ou menos. No mais ou menos em que a vida se pode tornar, se nos desligamos daquele que é o Nosso Senhor. Um instante de silêncio cai a cada um em si mesmo, diante do olhar misericordioso de Deus. Reconheçamos que somos pecadores, que deixámos muita santidade por cumprir, para mais dignamente participarmos na celebração destes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que obquei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rugueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. Tende piedade de nós, Senhor, Tende piedade de nós, Cristo, Tende piedade de nós, Cristo, Tende piedade de nós, Senhor, Tende piedade de nós, Senhor, Tende piedade de nós, Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens, Por ele na luz, Glória a Deus na terra e nos céus, Glória a Deus na terra, Senhor, Rei dos céus, Deus, Pai, Todo-Poderoso, Nós, Vos louvamos, Nós, Vos bendicimos, Nós, Vos adoramos, Nós, Vos glorificamos, Nós, Vos damos graças, Por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho Unigénito, Senhor Deus, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus, Pai, Vos que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós, Vos que tirais o pecado do mundo, Vos que tirais o pecado do mundo, Acolhai a nossa suplicar, Vos que estais à direita do Pai, Tende piedade de nós, Só Vos sois o Santo, Só Vos o Senhor, Só Vos o Altíssimo Jesus Cristo, Com o Espírito Santo, A glória de Deus, Glória a Deus, Lamento de Deus, Glória a Deus, A glória a Deus, Amém. 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 Oremos. Senhor, que todos os anos nos alegrais com a festa dos apóstolos Filipe e Tiago, que sejam associados à paixão e ressurreição do vosso Filho, para chegarmos à contemplação da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Recordo-vos, irmãos, o Evangelho que vos anunciei e que recebestes, no qual permaneceis e pelo qual sereis salvos, se o conservais, como eu vou-lo anunciei. Aliás, tereis abraçada fé em vão. Transmiti-vos, em primeiro lugar, o que eu mesmo recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro, e depois aos doze. Em seguida, apareceu a mais de quinhentos irmãos de uma só vez, dos quais a maior parte ainda vive, enquanto alguns já faleceram. Posteriormente, apareceu a Tiago, e depois a todos os apóstolos. Em último lugar, apareceu-me também a mim, como o abortivo. Palavra dos Senhores. Graças a Deus. A MENSAGEM Estendeu-se a toda a terra Estendeu-se a toda a terra A sua mensagem Estendeu-se a toda a terra Estendeu-se a toda a terra Os céus proclamam a glória de Deus E o firmamento anuncia a obra das suas mãos O dia transmite ao outro esta mensagem E a noite dá a conhecer a outra noite A sua mensagem Estendeu-se a toda a terra Estendeu-se a toda a terra Não são palavras nem linguagem Cujo sentido se não perceba O seu eco rezou por toda a terra E a sua notícia até aos confins do mundo A sua mensagem Estendeu-se a toda a terra Estendeu-se a toda a terra Estendeu-se a toda a terra Aleluia, aleluia, aleluia 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 Eu sou o caminho, a verdade e a vida Eu sou o caminho, a verdade e a vida Diz o Senhor Filipe, quem me vê, vê o Pai Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São João Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vai ao Pai se não por ruim Se me conhecesses Conhecerias também o meu Pai Mas desde agora já o conheceis e já o vistes Disse-lhe Filipe Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta Respondeu-lhe Jesus Há-te tempo Estou convosco e não me conheces, Filipe Quem me vê, vê o Pai Como podes tudo dizer, mostra-nos, Pai Não acreditas que eu estou no Pai E o Pai está em mim As palavras que vos digo Não os digo por mim próprio Mas é o Pai permanecendo em mim Que faz as obras Acreditai-me Eu estou no Pai E o Pai está em mim Acreditai ao menos nas minhas palavras Em verdade Em verdade vos digo Que acredito em mim E o Pai fará também Obras de que eu passo E fará obras ainda melhores Porque eu vou para o Pai E quando pedirdes em mim Em meu nome eu farei Para que o Pai seja glorificado no Filho Se perdides alguma coisa em meu nome Eu o farei Palavra da Salvação Glória a Deus Caríssimos A celebrar hoje então A festa de São Filipe e Santiago Que foram apóstolos Ouvimos este passo do Evangelho Em que Jesus Dialoga concretamente com Filipe Este apóstolo Que quer saber mais de Jesus Quer receber mais O que Jesus tem para dar Hoje ao celebrá-los Neste Santuário de Fátima Como dizia no início É um momento oportuno Para nos lembrarmos Daquela que aqui A mais velha dos três pastorinhos Lúcia Que aqui Neste mesmo lugar Há mais de 100 anos já Se tornou ela própria Uma apóstola E é dia para Nos perguntarmos Se também nós Somos apóstolos Se também nós Amamos Jesus Cristo Deste modo E nos deixamos Investir por ele Nesta missão Que a fé Pede por si mesma Pela sua própria força Que é a missão De testemunharmos O Evangelho Em que acreditamos Na primeira leitura Da Epístola aos Coríntios São Paulo Começa precisamente Por aí Recordo-vos Recordo-vos O Evangelho Que vos anunciei E que recebestes Tudo começa Aqui Tudo começa Em recordar O Evangelho De resto Nossa Senhora em Fátima Não fez outra coisa Senão isso mesmo Veio para Recordar O Evangelho Naqueles momentos Tremendos Que atravessavam o mundo Em 1917 Deus Senteu ser necessário Recordar O Evangelho Recordar Algumas Linhas Particulares Do Evangelho Deus entendeu Ser necessário Que naquele momento Caracterizado Por tanta impiedade Por tanta crueldade Por tanto sofrimento Era preciso Vir de novo Recordar O Evangelho Que parte Do Evangelho O centro Do Evangelho Recordar Que ama A todos os homens A todas as pessoas A todos os seus filhos Ama A cada um Com um amor de mãe E foi isso Que a Senhora Nos veio recordar Veio nos lembrar Que cada um de nós É amado Por Deus Amado misericordiosamente Com um amor de mãe E tudo começa Por recordar Podemos andar Esquecidos Porventura Pode acontecer Que as muitas coisas De que se faz a vida As nossas ocupações As nossas preocupações Nos façam esquecer Esquecer esta certeza absoluta Que pela morte E ressurreição De Jesus Cristo O nosso Deus Oferece a cada um Amo-te Com um amor de mãe Amo-te a ti A ti Com o teu nome Com o teu rosto Com a tua história Amo-te Com amor materno O amor de mãe É um amor incondicional Porque é que apareceu A Senhora? Faz parte Desta mensagem O nosso Deus Naquele tempo Em que experimentávamos Uma orfandade Tão grande Em que experimentávamos Um sofrimento tão grande Quando a gente Se vê aflito Chama pela mãe E Deus quis lembrar-nos Isto que é o essencial Do Evangelho É que nos ama Ama a cada um Com amor de mãe Pela saudação Que fiz no princípio Percebi que Nesta Assembleia Sois muitos Aqueles Que viveis O vosso cotidiano Em lares Lares de terceira idade É preciso que sintais aí É preciso que sintais aí E pudeste fazê-lo Pudeste senti-lo Pudeste sentir Que aí Sois amados Amados por Deus Com amor de mãe É importante Lembrar isto É importante Recordar Recordar Que somos Estou-me a repetir Mas tudo é isto Basta isto Para acreditar Basta isto Para a vida ter sentido Basta isto Para enfrentar Todo o sofrimento Basta isto Para suportar Toda a solidão Basta isto Saber que no nosso coração Deus nos ama Deus nos ama Aí no nosso coração Deus nos ama Com amor de mãe Recordar A palavra recordar A sílaba principal É cor Cor Que significa Coração Recordar É Viver de novo No coração Não é apenas Lembrar-se na cabeça É viver de novo No coração Chamar ao coração A lembrança Empurrar o próprio coração Para viver de novo Essa experiência Esta experiência Que é o núcleo Que é o principal Do Evangelho A de que somos amados A de que cada um É pessoalmente amado Por Deus A de que cada um É pessoalmente habitado Pelo Espírito Santo Que aí infunde O amor de Deus Se há coisa que vale a pena Lembrar Quando Quando já somos mais velhos Vivemos de lembranças E às vezes Caímos na tentação De viver Muito de lembranças E muito das lembranças Dos momentos duros Da vida Que já vivemos Procuremos No nosso coração Viver também Esta lembrança A lembrança Do Evangelho De um Deus Que se entregou A si mesmo Em Jesus Cristo Entregou-se à morte E que nesse acontecimento Da sua vida dada Sobre a cruz Nesse acontecimento Diz-me A mim Amo-te infinitamente Vales infinitamente Vales A minha vida Vales O meu sangue Precisamos de recordar De passar Permanentemente De ancorar O nosso coração Nesta certeza Que a cruz nos dá O essencial Da fé É isto A certeza De que somos Amados Por Deus E ao celebrar Hoje Memória Dos apóstolos Este é o evangelho Que eles nos anunciaram E que nos transmitiram E isto é o que principalmente Importa guardar E guardar profundamente Dentro de si mesmo Porque é esta certeza Que nos oferece Uma luz Que nos permite Atravessar Toda a escuridão As escuridões da vida E a escuridão da morte É esta luz Que nos permite Atravessar Com esperança E com confiança Encontrando sempre Razões para viver O que quer que seja Que nos magoa O que quer que seja Que nos doa As incompreensões A impaciência Dos outros O abandono Em que os outros Nos deixam Às vezes Deus não Deus está O seu amor Por nós Em Jesus Cristo É eterno E sendo eterno Quer dizer que dura sempre Mas também quer dizer Que é constante É em cada momento É em todos os momentos Da nossa vida Que Deus mora No nosso coração A dizer Amo-te Com amor eterno Materno e eterno É isto o Evangelho É este o segredo Do coração de Deus Que aparece para nós No coração da Maria Do qual Lúcia se fez apóstola Apóstola deste mistério Do Evangelho Que é o amor infinito Por nós Hoje vieste A Fátima Neste lugar Tão importante Para tantos de vós Que já marcou tanto As vossas vidas Certamente Leva-lhe daqui Esta certeza Recordada E acordada No coração Esta certeza Que Fátima nos dá Que Deus veio Lembrar-nos O Evangelho E o Evangelho É este Evangelho É este Isto é o Evangelho Valemos A vida Do Filho De Deus O Seu amor Por nós Chegou a este Ponto Para nos salvar E não apenas Para nos salvar Da morte Para nos ressuscitar Para nos salvar Também Das fatalidades De cada dia Para nos oferecer Uma razão E uma alavanca Para nos levantarmos Em todas as situações Que nos são difíceis Que nos é difícil Suportar Sustentados Firmados No amor de Deus Tudo é possível É possível Recomeçar É possível Fazer de cada dia Um dia primeiro O primeiro dia Do resto da vida É possível Recomeçar Porque Deus está Porque Deus é Porque Deus ama E dá-nos A partir do nosso próprio coração E por isso É que importa Recordar isto É viver de novo No coração A força A alegria A experiência Amorosa Do Evangelho Que é o Evangelho Que é o próprio Jesus Cristo É possível Passá-me-lo ao Pai Como dizia Jesus No diálogo Com os seus apóstolos E nomeadamente Com Filipe Passá-me-lo ao Pai E passá-me-nos isto Em nome de Jesus Porque isto Deus dá-nos Às vezes Pensá-me-nos que Deus Não nos ouve E depois Jesus diz-nos O que pedires A experiência profunda Do coração Do encontro com Jesus A vida às vezes é dura Mas se nós a vivemos com Deus Nada nos vencerá Nada nos vencerá Acolhá-me-nos Acolhá-mo-no a Deus Nos nossos corações E acolhá-mo-nos a nós No coração de sua mãe Um lugar materno Onde Deus nos ama Maternalmente Que assim seja Que assim seja Obrigado. Irmãos e irmãs, na festa de São Filipe e Santiago, apresentemos as nossas súplicas a Deus Pai, pela Igreja e pelo mundo, dizendo, cheios de confiança, ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pela Santa Igreja de Deus, para que a sua mensagem se estenda a toda a terra, solidamente estabelecida sobre os apóstolos, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelo Papa Francisco e por todos os bispos a ele unidos, para que, cheios do Espírito Santo, anunciem Jesus Cristo, caminho, verdade e vida, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que governam a nossa pátria, para que trabalhem sem desfalecer, pela justiça, pela paz e pela concórdia, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos cristãos que conhecem o Evangelho, para que o conservem tal como o aprenderam e nele permaneçam para serem salvos, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos nós e pelos nossos familiares, para que, vivendo à maneira de Jesus, realizemos a verdade em nossas obras, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos nossos irmãos que acreditaram no ensino dos apóstolos e já partiram deste mundo, para que Deus lhe dê a vida eterna, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Deus eterno e omnipotente, escutei o povo que vos invoca e, por intercessão de São Filipe e Santiago, concedei-lhe a vossa proteção nas coisas temporais e eternas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Orar, irmãos. Orar, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebei, Senhor, os dons que vos apresentámos na festa dos apóstolos Filipe e Tiago e dá-nos a graça de praticarmos sempre a religião pura e sem mancha. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Dê-nos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação. Dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pastor eterno, não abandoneis o vosso rebanho, Mas sempre o guardais e protegeis por meio dos santos apóstolos. Para que seja conduzido através dos tempos, pelos mesmos chefes que pusestes à sua frente, como representantes do vosso Filho Jesus Cristo. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, O céu e a terra proclamam a vossa glória, O salve, o salve, o salve nas alturas, O salve, o salve, o salve, o salve, o salve das alturas, Bem dit o que vai em nome do Senhor Osanã, osanã, osanã das autores Osanã, osanã, osanã das autores Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito De modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte Tomou o pão e dando graças partiu e deu aos seus discípulos Dizendo, tomai todos e comei Isto é o meu corpo que será entregue por vós De igual modo, no fim da ceia tomou o cálice E dando graças, deu aos seus discípulos Dizendo, tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte Proclamamos a vossa ressurreição Vinde, Senhor Jesus Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação E vos damos graças Porque nos admitiste já a vossa presença Para vos servir nestes santos mistérios Humildemente vos suplicamos Que participando no corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja Dispersa por toda a terra E tornai-a perfeita na caridade Em comunhão com o Papa Francisco O nosso Bispo António E todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo Lembrai-vos também dos nossos irmãos Que adormeceram na esperança da ressurreição E de todos aqueles que na vossa misericórdia Partiram deste mundo Admiti-os na luz da vossa presença Tende misericórdia de nós, Senhor E dai-nos a graça de participar na vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus São José, seu esposo Os bem-vaterados apóstolos Principalmente São Tiago e Filipe E todos os santos que desde o princípio do mundo Viveram na vossa amizade Para cantarmos os vossos louvores Por Jesus Cristo, vosso Filho Por Cristo, com Cristo, bem Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda a honra e toda a glória Agora e para sempre Amém 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 Nós somos seus filhos E por isso, com toda a confiança Ousamos dizer-se como o Senhor nos ensinou Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todo o mal, Senhor E dai ao mundo a paz em nossos dias Para que, ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E de toda a perturbação Enquanto esperamos a vinda gloriosa De Jesus Cristo, nosso Salvador Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos Deixo-vos a paz Dou-vos a minha paz Não olheis aos nossos pecados Mas à fé da vossa Igreja E dai-lhe a união e a paz Segundo a vossa vontade Vós que sois Deus como Pai Na unidade do Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco Saudai-vos na paz de Cristo Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dê-nos a paz Felizes os convidados para a ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Senhor, e dê-nos a paz O Senhor é o nosso livro De quem tens e a minha vida Nós temos a palavra De Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de Deus Amém 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 Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Deus amou de tal modo o mundo, que lhe deu o Seu Filho unigénito. Para que tudo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Vem, vem e vai ao Pai senão por mim. Em verdade, em verdade vos digo. Aquele que acredita possui a vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O bom pastor, o bom pastor, o bom pastor da vida pelas suas ovelhas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Vem, vem e vai ao Pai senão por mim. Vem, vem e vai ao Pai senão por mim. Vem, vem e vai ao Pai senão por mim. Vem, vem e vai ao Pai senão por mim. Vem, vem e vai ao Pai senão por mim. Vem, vem e vai ao Pai senão por mim. Vem, vem e vai ao Pai senão por mim. Vem, vem e vai ao Pai senão por mim. Vem, vem e vai ao Pai senão por mim. Vem, vem e vai ao Pai senão por mim. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Os povos vos louvem, ó Deus. Todos os povos vos louvem. Deus nos dê a sua bênção. E chegue o seu temor aos confins da terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Oiremos. Por esta comunhão nos santos mistérios, purificais, Senhor, os nossos corações. Para que, juntamente com os apóstolos São Filipe e Santiago, Contemplando-vos em Cristo, vosso Filho, Mereçamos alcançar a vida eterna. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. E faço agora a bênção dos objetos religiosos que tinhais convosco. Que eles sejam, para vós ou para quem quer que os leveis, Um sinal no vosso cotidiano. Um sinal a lembrar-vos. Um chamamento a lembrar-vos. Deste amor materno com que Deus ama a cada um dos seus filhos, em todas as circunstâncias da sua vida. Agora, bendiga-vos os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, Que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, Assisti benignamente estes vossos servos e fazei que, levando consigo os símbolos de fé e piedade que abençoamos, Se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Amém. Abençoo-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia de peregrinação para todos vós. Ide em paz e o Senhor vos acompanha. Graças a Deus. Amém. 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 Ave, ave, ave Maria. Amém.